Oi gente! Hoje eu trago mais uma rotina capilar completa, usando apenas uma marca, e a marca de hoje é a da Belly. Eu vou testar aqui pela primeira vez os produtos junto com vocês, eu nunca usei nada dessa marca, nunca usei essa linha, então eu tô bem curiosa, tô bem animada, eu tô aqui com uma linha completa, que é a Cachos da Onda. Pelo que eu vi aqui, tem babosa na composição, então tô bem animada. Quem aí gosta desses vídeos de rotina capilar completa com a marca, clica muito aqui no gostei, e me contem aqui nos comentários se vocês já testaram essa marca, se vocês já testaram algum desses produtos aqui que eu vou testar hoje, e me contem qual foi a experiência de vocês pra gente poder trocar dicas. Então, bora lá! Bom gente, então vamos lá. O que que eu tenho aqui? Tenho o shampoo dessa linha Cachos da Onda, né, como eu falei, da da Belly Hair, aqui diz que tem gel de babosa e óleo de oliva, e eu tô com a linha completa. Ó, aí vem a máscara de hidratação, condicionador, o creme de pentear, a gelatina e um óleo. Então eu tô realmente com a linha completona, tem até umas outras máscaras aqui da da Belly, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tô com essas máscaras aqui, que é dessa linha Superfood. Essa daqui é de banana, essa é de mamão, essa é de abacate, e essa é de frutas vermelhas e vinagre de maçã. Eu ainda não testei essas máscaras, e eu não vou testar nesse vídeo, porque eu tô curiosa pra ver essa rotina completa com essa linha, que é completamente voltada pra Cachos. Então, quem já tiver testado essas outras máscaras, me contem aqui nos comentários também, pra eu ter uma noção se valem a pena, se são boas, que aí eu quero testar também e tirar as minhas conclusões. Ah, antes de tudo, deixa eu mostrar meu cabelo, né? Gente, eu sempre tô no coque quando eu vou fazer essas rotinas, porque, tipo assim, o último dia antes de lavar o cabelo, é aquele dia que o cabelo já não tá mais, assim, sabe? Aí eu já tô de coque, já tô com algum penteado. Então, na maioria das vezes, quando eu apareço aqui pra gente fazer essas rotinas, eu tô com o cabelo de coque, e aí o cabelo fica mais, né, mais bagunçado, mais esticado. E o clima aqui tava chuvoso nesses últimos dias, mas hoje tá um sol, viu? Então, eu gosto de lavar o cabelo quando tá, assim, um dia bem ensolarado, porque, não sei, gente, eu sinto que o resultado fica bem melhor, o meu cabelo seca mais rápido, tomara que o dia continue assim hoje, bem ensolarado. E é isso, partiu lavar o cabelo. Bom, como sempre, como de costume, fui molhando meu cabelo, desembarassando com a escova, e depois fui aplicando o shampoo. Então, esse é o shampoo da Dabelle, da linha Cachos da Onda. Aqui diz que ele tem gel de babosa e óleo de oliva, indicado pra cabelos cacheados, acrespos, limpa sem agredir, cachos soltos e com balanço. Assim que eu fui colocando na minha mão, eu percebi que ele era um shampoo desses bem cremosos, bem perolados, e o cheiro dele é muito bom. Eu gostei demais do cheiro, é uma mistura de um cheiro doce com cheiro de planta. Eu gostei muito. E quando eu comecei a aplicar no Croc Blue, ele realmente fez muita espuma, e ele não é um shampoo liberado. Toda essa linha não é liberada, mas vocês sabem que eu não faço uso somente das técnicas e dos produtos liberados, né? Eu uso sim os outros produtos, eu vou intercalando, eu vou criando a minha própria rotina. E aí, gente, fui massageando ali bastante, ele rendeu bastante. E o que que diz mais aqui, né? Que tal exibir cachos e crespos definidos e cheios de onda? O shampoo cacho de onda remove as impurezas, resíduos de produtos, e prepara suas madeixas cheias de curvas para os próximos passos do tratamento. O gel de babosa, alto poder de hidratação, também conhecido como a noivera e tal, pra não é coisa que a gente já sabe. É óleo de oliva, rico em ácidos graxos, vitamina E, possui ação antioxidante, fortalece os fios, enfim. E aí, gente, quando eu fui enxaguando, eu fui surpreendida, viu? Eu gostei demais, assim, logo de cara, eu já percebi que o meu cabelo tava bem limpinho na raiz, mas do cumprimentar as pontas não tava nada ressecado. Sério, eu gostei muito, muito mesmo. Claro, eu quero testar outras vezes, mas se fosse pra levar em conta só a experiência que eu tive hoje, eu já colocaria esse shampoo no meu top, shampoos hidratantes, entendeu? Porque assim, pra ser um shampoo que tem sulfato, eu achei a limpeza dele muito gentil, limpou bem o couro cabeludo, mas o cumprimentar as pontas ficou bem assim, tipo, não ressecou nada, sabe? Nada mesmo. Então a minha primeira impressão foi super positiva, curti muito, muito mesmo. Agora vamos para a máscara de tratamento. Bom, já dividi aqui o meu cabelo em mechas e temos aqui a máscara de tratamento. É esse potão de 800 gramas, segue a mesma linha do shampoo, né? Afinal, é uma linha completa, então tem os mesmos ativos, promete mais ou menos as mesmas coisas, né? Máscara de hidratação, tem gel de babosa, óleo de oliva. Nutre e define os cachos, humectação potente. Então vamos lá, né? Aqui diz que trata na profundidade da fibra, condiciona, devolve a carga lipídica natural, reativa a curvatura dos cachos que perdem forma com a desidratação e resgata a definição para cachos e crespos deslumbrantes. Uma coisa que me chamou atenção é que ela tem uma consistência bem firme. Olha isso, não cai do pote. Vou pegar aqui com a espátula, vou pegar umas três colheres. Não sei se eu vou gastar tudo isso, veremos. Melhor eu até tirar um pouco, tirei aqui mais ou menos meia colher. Que aí se precisar, depois eu coloco mais, né gente? Então vamos começar a aplicar, ó. A textura realmente é bem firme, lembra uma pomada, sabe? Super fácil de espalhar. O cheiro é bem gostoso, lembra bastante o cheiro do shampoo mesmo. A linha toda deve seguir o mesmo cheiro. Gente, assim, o que que eu sinto, né, aqui de cara, é que realmente é uma máscara que tem uma consistência mais grossinha, mas eu não sei se ela é concentrada. Consistência é diferente de concentração. Consistência é quando o produto tem essa textura mais firme, e concentração é quando o produto tem uma quantidade mais concentrada mesmo de ativos. Então, por mais que o produto não tenha uma consistência firme, mas tenha uma concentração alta de ativos, ele pode sim ser um produto potente. Então isso é algo que a gente vai perceber mesmo, só após enxaguar e ver o resultado mesmo no cabelo. Mas assim, enquanto eu aplico aqui, eu sinto que ela é consistente, tem uma consistência firme, mas eu ainda não sei se ela é realmente concentrada. Prontinho. Máscara aplicada em todo o cabelo. Aqui na embalagem diz pra deixar agindo por 5 minutos. Eu até pensei em deixar somente 5, mas vocês sabem que eu sempre deixo um pouquinho a mais. Aí eu falei, deixa 5, deixa um pouquinho a mais, não sei. Mas acho que eu vou deixar uns 10, 15 minutinhos. Vou colocar a minha touquinha aqui também. E é isso. Depois eu enxago e volto pra contar pra vocês o que que eu achei. Voltei. Cabelos enxaguados e condicionados. Vamos lá, minha opinião sobre a máscara. Quero testar outras vezes. Gente, muitas vezes eu sempre falo, né? Ah, eu quero testar de novo, eu quero experimentar mais uma vez. Porque muitas vezes eu sinto que de cara eu não consigo perceber. O shampoo eu consegui perceber já a máscara. Não sei, eu fiquei, ainda fiquei meio assim na dúvida se eu gostei ou não. Mas assim, foi uma experiência positiva. Não foi nada tipo, nossa, enxaguei e odiei. Não, eu enxaguei, meu cabelo tava bem macio, ficou bem brilhoso. Mas eu acho que ela não é uma super hiper máscara potente. Eu acho que é uma ótima máscara pra você ter, pra você fazer misturinhas, sabe? Que ela tem um tamanho bom. Então você consegue fazer misturinhas. Ainda mais que ela tenha uma consistência mais firme. Eu acho que ficaria perfeito pra isso. Eu acho que vai ser mais assim que eu vou usar ela, sabe? Não é uma máscara, assim, eu acho, né? Como eu falei, tenho que testar de novo. Mas eu acho que não é uma máscara que eu usaria ela sozinha. Eu preferiria turbinar ela com algum item KZ, tá? Então eu acho que é mais ou menos essa a primeira impressão que eu tive. Bom, condicionador, eu também não consegui perceber muita diferença. Eu acho que ele é um bom condicionador, mas também nada que me chamasse atenção, sabe? Realmente, desses três, o que mais me chamou atenção foi o shampoo. E vamos agora pra finalização, não é mesmo? Que é algo que eu fico bem animada, bem curiosa pra testar. Ah, olhem só o meu cabelo aqui, ó. Caindo tudo aqui. Ó, o meu cabelo sem produto algum. Vocês conseguem perceber o brilho? E tá muito macio, muito, muito cheiroso. Não é que eu não gostei, não é que a máscara não fez efeito e tudo mais. Eu só acho que não é uma máscara que eu usaria, assim, tipo, sozinha e sempre, sabe? Não, eu preferiria usar ela turbinada com alguma coisa. Então vamos, né, pra finalização. Tenho aqui o creme de pentear, o gel e o óleo. Eu quero usar os três, eu quero testar os três. Mas aí, o que que eu vou fazer? Tô aqui tomando meu café pós-almoço. Já sei o que que eu vou fazer, peraí, gente. Vou começar usando o óleo. Esse é o óleo mágico de babosa e oliva, cabelos cacheados a crespos. Uma equitação e nutrição, tratamento condicionante, 40ml, com filtro UV e proteção térmica. Gente, eu tava esperando que o óleo fosse super, hiper, mega cheiroso. E ele é cheiroso, mas normal. Quer dizer, na verdade, o meu cabelo tá tão cheiroso que eu acho que eu já me acostumei com o cheiro da linha, entendeu? E eu não tô conseguindo mais diferenciar nada. Eu acho que ele tem o mesmo cheiro de toda a linha. Pronto, gente. Apliquei aqui o óleo mais nas pontinhas mesmo. E agora vamos aplicar o creme de pentear. Esse, então, é o creme de pentear. Ele vem 270g. Ai, é muito pouco. Eu gosto de produto que vem 700g, 800g, 1kg, entendeu? Eu sou dessas. Mas, enfim, vamos ver, né? Ele tem gel de babosa, óleo de oliva. Mesmos ativos, né, de toda a linha. Modela e ativos cachos, definição poderosa. Facilita o penteado e a modelagem dos cachos. É perfeito para as técnicas fitagem, cog e lock. Use e abuse para manter os cachos hidratados, definidos e perfumados. Pra dar aquele acabamento perfeito e deixar você prontíssima para divar. Tô muito curiosa, gente, pra testar esse produto, sério. Vou começar aqui aplicando o borrifador com água. Meu cabelo já tá bem seco. Bora lá ver a textura desse produto. Tem uma consistência média. Tão vendo, ó? A consistência não é tão firme quanto a da máscara, né? Mas também não é tão rala. É uma consistência média mesmo. Nossa, eu peguei bastante, eu acho. Vou fazer aqui uma fitagem comum com os dedos mesmo. Gente, será que tem uma embalagem maior desse creme? Quem souber, me conta aí nos comentários. Eu ia pesquisar aqui agora, mas tô com a mão toda suja pra pegar o celular. Mas é difícil. Se vocês souberem, me contem aí nos comentários. Não, gente. Tô demais, né? Tô muito folgada. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada. Porque agora eu também fiquei curiosa. É, gente. Pelo que eu pesquisei aqui, não tem um tamanho maior. Mas eu tô vendo aqui e os produtos têm um preço muito bom. É um valor, assim, super acessível. Vamos ver no final aí, né? Se realmente vai valer a pena. Se o resultado realmente é bom. Mas, assim, tô vendo aqui. Tem vários kits na internet que vem. Toda a linha. O creme de pentear esse daqui eu achei de R$9,00 em alguns sites. Então, como sempre, eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição. Gente, até o momento, parece que eu vou gostar muito desse creme. Eu tô achando que o cabelo tá ficando muito brilhoso, muito bonito e muito definido. Tipo, tá definindo muito fácil. E aí, agora eu cheguei numa mecha, que é essa mecha aqui do topo da minha cabeça, que eu sempre falo que ela é mais indefinida e tudo mais. Daí eu tive uma ideia. Eu vou pegar esse óleo e vou usar um pouquinho mais dele. Peguei mais um pouquinho. E vou passar aqui. Às vezes eu faço o seguinte. Às vezes eu pego mais creme de pentear e aplico em uma quantidade maior. Mas aí, hoje eu lembrei desse truque de usar um pouco mais de óleo nessa parte. E geralmente costuma ajudar bastante. Prontinho, gente. Creme aplicado em todo o cabelo. Sério, olhando assim, parece que eu vou gostar muito, muito do resultado dele. Só que eu tive que aplicar uma boa quantidade em cada mecha. Não dá pra ver o tanto que eu usei, mas eu devo ter usado isso aqui, ó, mais ou menos, sabe? De creme. Ou até mais. Não sei. Vamos ver aí se ele vai durar muito. Mas assim, aparentemente eu tô gostando, viu? Muita definição, muito brilho. E aí, que eu tenho aqui este gel. Aqui diz, definição máxima, perfeito para o day after, 270ml. E eu pensei de aplicar ele agora. Mas o que que acontece? Quando eu venho com gel, quando o meu cabelo ainda tá muito úmido, tipo, acabei de finalizar. Se eu venho aqui com gel, pode ser que eu desmanche a finalização, sabe? E aí pode atrapalhar. O que eu gosto de fazer é esperar o cabelo absorver um pouco o creme. O cabelo começar a secar, aí depois eu venho com gel. Geralmente é assim que eu faço com a seiva da Soul Power, né? Que eu gosto muito. Aí eu já comentei com vocês outras vezes que eu uso ela dessa forma. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou esperar o meu cabelo secar um pouco mais. Esperar ele absorver. Ele sugar mais esse creme. E aí depois se eu ver que tem necessidade, se eu ver que não vai estragar essa finalização, eu uso esse gel dessa forma, tá? Se não, eu posso testar também no Day After, de alguma forma diferente. Enfim, eu sei que eu quero testar ele de alguma forma nesse vídeo. Veremos. Já, já eu volto. Voltei. Gente, esse resultado, olhem só. Essa é a definição, esse brilho. Sério, eu gostei muito, muito do creme. Mas, 270 gramas, pra mim é pouco. Então eu queria mais, eu queria mais produto. Porque esse produto não vai render tanto pro meu tipo de cabelo, né? Eu tenho bastante cabelo, então eu uso muito produto. E acaba que eu sempre vou, eu sempre invisto nos potões que são maiores, né? Porque rende mais, vale mais a pena. Então quem se identifica com isso, me conta aqui nos comentários. Mas no geral, a performance dele foi muito positiva no meu cabelo. Muito, muito mesmo. Eu gostei demais. Mas, ele deixou o cabelo com um pouquinho de efeito durinho, sabe? Mas é que agora é só dar uma amassadinha. Eu não vou amassar tanto, porque agora eu vou vir com gel. Na verdade, aqui diz gelatina líquida, gel de babosa, óleo de oliva, os mesmos ativos de toda a linha. Ela é muito cheirosa. Eu fiz assim, ó, e já veio todo o cheiro. Mas, enfim, vamos lá aplicar. Vamos ver como que é a textura. Ó, realmente é uma textura mais líquida. Ah, e eu vou fazer aquele esquema de aplicar quando o cabelo tá quase seco, mas ainda não secou completamente. Porque tem uns produtos que quando a gente faz isso, eles ficam com aquele efeito branquinho, tipo falsa casca. Vamos ver se vai acontecer isso. E por que que eu gosto de fazer assim, né? Porque, como eu falei, eu sinto que não estraga a finalização, né? Não desmancha a finalização. Mas, ao mesmo tempo, diminui o frizz, dá mais definição e deixa o cabelo mais fixado, sabe? Me ajuda no The After. Quando eu faço isso com a Seiva, né? Que é um gel líquido, assim, também, da So Power. Mas vamos ver como que vai ser o resultado desse. Hum, parece que eu vou gostar, hein? Olhem só. Aparentemente, deu certo. Não deu nenhum esbranquiçado, assim, não deu nenhuma falsa caspa. Gente, eu tô pegando algumas mechas pontuais aqui e aplicando o gel. Tipo, algumas mechas que ficaram um pouco mais indefinidas, sabe? Tipo, isso aqui. Ó, aparentemente gostei do gel. Com certeza eu vou usar de novo. Eu senti que deu um brilho, ajudou na definição. Mas eu senti que é um produto um pouco mais leve do que a Seiva. Então, eu sinto que quando eu aplico a Seiva, ela define mais fácil. Eu só vou aplicando, assim, não precisa fazer muito esforço. E ela já vai definindo o cabelo. Aqui, algumas mechas eu tive que ficar fazendo um dedo liso, dando uma ajeitada de novo pra definirem. Mas, no geral, eu gostei, sim. Vou usar de novo. Então, é isso. Agora eu vou deixar o meu cabelo, assim, quietinho. Esse é o resultado dele, tipo, sem desencolher, né? Claro que agora ele ainda tá um pouco úmido, né? Ainda mais que eu apliquei... Acabei de aplicar o gel. Mas, basicamente, é isso. Ele sem desencolher. Sem dar volume. Agora, né? Por enquanto, eu vou ficar com o cabelo assim. Mais tarde, eu vou desencolher ele. Dar aqueles truques finais que eu gosto de fazer. E eu volto pra mostrar esse resultado pra vocês. Voltei, sequei o cabelo, desencolhi. E olhem esse resultado. Gente, eu gostei bastante. Fiquei bem satisfeita. E de todos os produtos que eu testei, os meus favoritos foram... Em primeiro lugar, o creme de pentear. Gostei bastante. Queria que tivesse uma embalagem maior. Em segundo lugar, o shampoo. Curti muito pra ser um shampoo com sulfato. Achei ele bem hidratante. Não ressecou em nada. Mas, ao mesmo tempo, limpou o meu cabelo. Manteve a hidratação no comprimento e nas pontas. Amei. E em terceiro lugar, a gelatina líquida, né? O gel. Eu gostei. Mas, assim, eu senti que em algumas mechas deu uma falsa caspa. Mas foi porque eu acho que apliquei em grande quantidade. Mas, assim, eu ainda quero testar mais. Aprender melhor como usar. Mas, assim, tá entre os meus três favoritos. Vou usar de novo. Agora, me contem aqui nos comentários se vocês já testaram algum desses produtos que eu usei aqui hoje. Se vocês gostaram. Se deu certo pro cabelo de vocês. Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho